Música A Assembleia Legislativa realizou nesta quarta-feira a palestra Família Feliz é Família Segura O que você precisa saber sobre primeiros socorros A atividade faz parte da Semana da Família, uma iniciativa do Parlamento promovida através da Secretaria da Família, coordenada pela deputada Ana Campagnolo Hoje nós tratamos sobre primeiros socorros de uma forma bastante simples, bastante rápida O objetivo foi capacitar todas as pessoas que participaram desse momento para poder atuar em situações em que haja um engasgamento de uma pessoa para apoiar em situações de crise convulsiva ou, numa situação um pouco mais grave, em situações de parada cardiorrespiratória Durante o evento, os participantes interagiram com o palestrante e receberam dicas de como realizar procedimentos de salvamento, como a manobra Heimisch Além disso, foram informados sobre os contatos de emergência que devem acionar para ter socorro nos momentos de risco Nós recebemos bastante chamados para situações de parada cardiorrespiratória Mas, em se tratando de mãe, de aleitamento, é principalmente o engasgamento Mas, quando a gente trata de adultos, as paradas cardíacas são situações que recrutam bastante o nosso acionamento Mas, quando a gente trata de adultos, as paradas cardíacas são situações que recrutam bastante O que é isso?